É o CL no beat, é o crime Rael do Recife, naquele pique E dentro do meu quarto o bagulho fica doido Eu sei que tu viaja nos boys da roda de fã Todo do ciclone, meia na canela Vai se preparar novinha, vou fuder tua xereca Vai se preparar novinha, eu vou fuder tua xereca Cheia de maldade, bruta e na base pra tudo Eu sei que tu ta na intenção, de fuder a noite inteira Dezessete anos de idade, é só que ela chega da cadela Dezessete anos de idade, só que ela chega da cadela Vou botar, vem tocar, perra da jada pulando na vizeldade Mas então botar, vai cortar, vai tocar Passa perla, passa, pausa,ум Passa pérola, passa, pausa Beín ontem, botar, 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 botar Dezessete anos de idade, é só que ela chega da cadela Dezessete anos de idade, só que ela está que está que está vindo Cheia de maldade, tô treinando a base brasileira Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Dezessete anos de idade, eu tô treinando a noite inteira Doite inteira, doite, 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 doite inteira Então bota, bota, bota Então bota, bota E dentro do meu quarto o bagulho fica doido Eu sei que tu viaja nos boys da Roda de Fã Todo de ciclone, meia na candela Vai se preparar novinha, vou fuder tua xereca Vai se preparar novinha, eu vou fuder tua xereca Cheia de maldade, tô treinando a base brasileira Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Dezessete anos de idade, é só quem fala cheia da cadeira Dezessete anos de idade, só quem fala cheia da cadeira Então bota, toca Terra da chota pulando na fila pra trás Então bota, bota Bota, 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 bota Dezessete anos de idade, é só quem fala cheia da cadeira Dezessete anos de idade, só quem fala cheia da cadeira Cheia de maldade, tô treinando a base brasileira Cheia de maldade, tô treinando a base brasileira Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Dezessete anos de idade, é só quem fala cheia da cadeira De fuder a noite inteira, a noite inteira Noite inteira, noite inteira Então bota, 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 b Quem tá muito eu não sei não C.L. no beat, safado